Fazer uma pintura de aquarela no tecido não é a mesma coisa que aquarelar no papel. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar as coisas que são mais importantes você saber para que você faça sua pintura e não crie manchas indesejáveis. Vamos lá? Para a gente fazer aquarela no tecido, você precisa entender que o tecido é muito diferente do papel. O papel, quando você passa a tinta nele, a tinta fica exatamente onde você passou. Às vezes, ela caminha, mas muito pouco. Já no tecido, se esse tecido não for um tecido preparado ou um tecido que retenha essa tinta naquele lugar, ela vai expandir. Aqui, eu estou usando um tecido de algodão cru, porque ele já vem com uma goma de fábrica que vai segurar a água da tinta no lugar onde eu quero. Se eu usasse um tecido que não tivesse goma, onde eu passasse o meu pincel, essa tinta iria expandir e não ficaria limitada ao desenho. Como é que eu sei se o meu tecido tem goma ou não? De praxe, o algodão cru vem com essa goma de fábrica. Existem alguns outros tecidos que você também consegue comprar que vem com essa goma, tipo cambraia, alguns tipos de brim, de sarja. Mas, é importante que você faça o teste. Pra isso, pega uma gotinha de água e pinga no seu tecido. Se essa gotinha ficar na superfície do tecido, como ela ficou aqui, ela pode até, ó, caminhar. Isso quer dizer que o seu tecido tem goma e onde você passar a tinta, ela vai permanecer. Já no tecido que não tem goma, é fácil de identificar. Tecidos de algodão, mesmo que não tenha goma, se você pinga a gota, ela expande, assim como fez aqui. Porque a gente tá trabalhando com a água, mas se fosse uma gota de tinta, ela teria expandido exatamente como a água. Por isso, faça primeiro o teste da água, da gotinha d'água. Se ficou no tecido, é porque o seu tecido tem goma, e aí você pode começar a sua pintura em aquarela que vai dar certo. Em relação às tintas, existem uma infinidade de tintas que a gente pode usar pra fazer a pintura em aquarela no tecido. Como eu disse, a aquarela, ela foi desenvolvida pro papel, não pro tecido. Então, a gente tem que se adaptar àquilo que funciona aqui. Existem as tintas Silk, da Acrilex, que são tintas de aquarela para tecido, que a promessa é que mesmo depois de lavada, elas vão permanecer no tecido. Porém, eu não gosto muito da textura da tinta, do resultado da tinta no tecido. Eu prefiro usar tintas para papel mesmo, tendo ciência de que eu não posso lavar o meu bordado, porque senão depois a tinta vai sair. E aí, sendo tintas para papel, a gente tem várias opções. Existem as aquarelas escolares, que são as mais simples que existem. Essa daqui minha, por exemplo, é da Giotto, e são aquarelas em pastilha, que você molha pra poder utilizar a tinta. É uma aquarela de fácil acesso, de um ótimo custo-benefício, e a que eu mais recomendo é essa da Giotto, porque os pigmentos das tintas são bem tensos. Claro que você não precisa de uma aquarela grande assim. Com 12 cores, você já vai conseguir fazer a pintura proposta aqui nesse desenho, e várias outras pinturas, porque a gente pode ir misturando as tintas e criando outras cores. Além da tinta escolar, a gente tem também lápis de cor. É uma excelente solução. Porém, não é qualquer lápis de cor. O seu lápis de cor precisa ser o aquarelável. Eu tenho esse da marca Stabilo, que tá inclusive escrito aqui, aqua cor. E tem aqui também escrito que ele é aquarelável. No lápis também você consegue encontrar essa identificação, porque ele vem, geralmente, escrito que ele é aquarelável, e vem um desenho de um pincel, que quer dizer que você pode molhar pra poder tirar essa tinta do seu lápis. Se você for usar lápis de cor aquarelável, você vai raspar com um estilete a massinha do seu lápis dentro de um pratinho, de um godeu, de um pires, do que você for utilizar. Você vai raspar e depois jogar a água e diluir pra transformar isso em tinta. Uma outra opção também que eu tenho aqui e que eu gosto muito são os blocos pastéis aquareláveis. Atenção! Esse daqui não é um bloco de tinta pastel comum. Ele é uma tinta pastel aquarelável. Você tem que sempre identificar isso no seu material, se ele é próprio para aquarelar, porque senão não vai funcionar. Então aqui, a mesma coisa. Eu posso raspar com estilete um pouquinho do meu bloquinho e diluir com água, ou eu posso simplesmente molhar o meu pincel e esfregar ele aqui, que eu também vou conseguir remover a tinta desse bloquinho e transformar em tinta de aquarela pra gente fazer a nossa pintura. E uma última opção que eu quero apresentar pra vocês e é a que eu vou usar para esse projeto, são as pastilhas de tintas aquarela profissionais ou semiprofissionais. Essa daqui é da marca Ximink, é a paleta de tintas que eu mais gosto de usar. Ela tem uns pigmentos bem fortes, mas como eu disse, se você está começando, começa com a tinta escolar, que é a mais barata, mais acessível e que tem um excelente resultado. Eu já utilizo essa daqui há algum tempo, porque, obviamente, eu já trabalho com isso e fui comprando os meus materiais aos poucos. Você não precisa ter todos esses materiais que eu te mostrei aqui. Te mostrei as opções que você tem e aí você escolhe o material que você mais se adapta, o material que você mais gosta. Esse daqui é o meu queridinho, então eu vou usar ele hoje pra mostrar pra vocês como é que vai ficar essa pintura. Ah, vale lembrar também que esse daqui é uma paleta de 24 cores e que se você quiser comprar uma paleta profissional, tem também da Windsor e Newton, você não precisa comprar com muitas cores. Com 12 cores já é o suficiente pra você criar várias outras cores. Você vai precisar também de um godê ou um pratinho, um pires ou uma forminha de gelo pra você diluir as tintas. Nós vamos fazer algumas misturinhas e é importante você ter esse recipiente pra diluir as tintas. Um paninho pra você limpar o seu pincel é importante. dois copos, um com água limpa pra você sempre pegar água limpa pra fazer novas tintas e um pra você pintar, pra você limpar o pincel depois que você pintar. Eu tenho aqui também um conta-gotas que me ajuda a recolher a água limpa pra eu poder fazer as minhas tintas. Mas isso daqui é um acessório a mais. Se você não tiver, você consegue fazer do mesmo jeito que você pode pegar a água com o pincel. Sobre os pincéis, eu vou indicar a vocês um pincel de número 6, tá? Um pincel de ponta redonda, sim, de cerdas sintéticas para fazer aquarela. Esse pincel é da marca Giotto também e ele é da série Taclon, que é essa cerda sintética. Por que eu recomendo cerdas sintéticas e não cerdas animais? Porque a gente sabe que é os melhores pincéis para aquarela. Porque aqueles pincéis de pelo animal, ele funciona muito bem para o papel. Já no tecido, a gente precisa de uma cerda um pouco mais rígida pra gente conseguir passar a tinta. Porque, como eu disse, o tecido não é igual ao papel que você passa e a tinta fica. Você vai ter que, às vezes, dar uma esfregada e aí, nesse caso, essa cerda é melhor. Esse pincel de número 6 já é um número suficiente pra gente fazer essa nossa primeira pintura. Porque nós temos áreas grandes pra pintar. Se você tiver pincel maior, um pincel número 8, ele vai ser muito útil pra gente fazer essas partes maiores. Mas, se você tiver só o número 6 ou o número 4, você vai conseguir fazer também. Então, pra começar, a gente precisa preparar a tinta que vai ser usada aqui nessa pintura. Aqui nessa parte, eu vou pintar de rosa. Nessa outra, eu vou fazer uma cor laranja. Bem clarinho, que é pra harmonizar com as cores do nosso bordado. Com as linhas, com tudo que eu separei. No mais, o que eu vou pintar aqui seria a pele dela, nesse pescoço, aqui na mão, o livro, aqui dentro, esse interior do livro, aqui, também nesse livro, e também aqui, nessa parte do livro. O resto, tudo vai ser bordado. Essa aula de pintura em aquarela é uma experiência. Pra você que nunca pintou, se aventurar aí na pintura, experimentar novas técnicas, e quem sabe, se você gostar, você vai se aprofundando. Eu vou começar pela parte rosa. Pra isso, eu vou utilizar a minha tinta magenta, que é já o rosa, quase da cor que eu quero. Só que eu quero trabalhar um rosa bem clarinho, bem suave. pra trazer essa leveza pra minha pintura. Então, eu vou pegar a água pura, e depois, eu passo o meu pincel na tinta, e vou começar a diluir aqui, pra eu preparar a tinta que vai ser utilizada. primeira coisa que eu vou fazer é fazer o teste no canto do tecido pra ver se a cor está exatamente aquilo que eu imaginei. Então, eu venho no cantinho do tecido e passo o meu pincel. É importante lembrar que essa tinta ela vai clarear depois de seca. então, se eu quiser um tom um pouco mais forte, eu preciso adicionar mais pigmento, mais tinta na minha água. Eu escureci um tom e eu acho que agora está bom porque a hora que eu secar ele vai clarear. Eu vou começar então a pintar. eu vou pintar toda essa parte pego a tinta com o meu pincel trago pro tecido e eu venho pintando. Perceba que como o tecido tem goma a tinta não vai pra onde ela quer. A gente vai arrastando e pintando fazendo o contorno primeiramente pra depois fazer o preenchimento. Eu não vou me importar em pintar por cima da folha porque depois essa folha vai ser bordada e aí não tem problema. Não vai aparecer essa tinta rosa. Pronta essa primeira parte. Eu vou deixar secar naturalmente ou eu posso também utilizar o secador de cabelo. Nesse caso precisa ser sempre no jato frio porque se você usar jato quente vai apagar todo o risco. Eu posso partir pra próxima parte do meu risco que é a parte laranja aqui. Por que que eu posso fazer essa parte mesmo que não tenha secado a rosa? Porque elas não se conectam. Elas não estão ligadas. Não tem extremidade que passa uma do lado da outra. Eu não posso fazer a mesma coisa que na pintura do livro. Porque se eu não esperar essa parte secar e pintar e pintar essa daqui as cores vão entrar uma dentro da outra e vai virar um borrão só. Então na pintura em aquarela a gente tem que ir fazendo por partes. Dá pra fazer duas partes desde que elas estejam separadas. Mas se elas estiverem próximas a gente precisa esperar uma parte secar pra depois fazer a outra. Então enquanto a gente espera essa daqui secar eu já vou pintar esse outro lado que é com laranja. Vou preparar a tinta exatamente como eu fiz com a rosa. A recomendação não faça isso que eu estou fazendo em cima do seu do seu bordado da sua pintura. Tire do lado prepare a tinta depois você traga a pintura pra mesa. Vou usar o laranja como eu havia dito molho meu pincel na pastilha pra eu pegar esse pigmento e trago pro meu godê com água. Vou fazer o teste no cantinho do tecido assim como eu fiz com o rosa pra ver se a cor é aquilo que eu imaginei. E dessa vez o laranja ficou muito forte. O que eu pensei era bem mais suave. Então eu vou tirar uma parte desse laranja aqui passar pra cá e acrescentar água pra eu diluir essa cor. vou fazer um novo teste agora sim eu tenho um laranja bem suave e eu posso fazer a pintura porque depois que eu secar ele ainda vai clarear um pouco mais. Essa parte como ela termina onde está o bastidor eu coloquei um bastidor maior porque eu vou passar um pouco essa pintura pra fora do meu risco pra na hora que eu fizer o acabamento do bastidor não ficar faltando pintura aqui. Então façam isso. Pinte um pouquinho pra fora do risco um centímetro um centímetro e meio pra fora do risco pra não ficar faltando tinta na hora que você for fazer o acabamento do seu bastidor. Pronta essa parte agora eu vou preparar a minha segunda tinta que vai ser a cor que eu vou utilizar aqui nos livros. Pra essa tinta dos livros eu quero um tom de beijezinho bem clarinho quase que um subtom da cor que é o próprio algodão cru. Então como eu já tenho aqui um pouquinho desse laranja eu vou pegar ele vou trazer pra cá não precisa preparar muita tinta porque as partes que nós vamos pintar agora são poucas não são grandes áreas vou adicionar mais água pra eu trazer ainda mais suavidade pra esse laranja e agora eu vou adicionar um pinguinho de nada de marrom pra quebrar um pouco essa cor esfriar um pouco essa cor então eu vou colocar um pouco mais de marrom nessa tinta e pra esfriar ainda mais essa cor eu vou colocar um azul sempre quando você for passar de uma tinta pra outra lembra de lavar o seu pincel e limpar no seu paninho de apoio o azul a gente tem que ter cuidado porque ele é uma cor muito forte então a gente vai trazendo aos poucos pronto cheguei num tom de bege acredito que vai dar certo então vamos lá testar no canto do tecido exatamente o que eu queria um tom um pouco mais escuro do que o tecido do algodão cru mas também não escuro demais nem muito laranja nem muito amarelo pra não ficar muito gritante a cor ó atenção vocês perceberam que como minha tinta tá bem úmida e eu deitei o meu bastidor ela acumulou aqui então é importante você esperar secar justamente por isso novamente aqui os livros não fazem nenhuma intersecção de cor com as outras duas cores que estão úmidas por isso eu vou poder pintar já eles depois de esperar o tempo de secagem agora a gente pode pintar essa parte aqui do livro e a pele dela eu vou usar o mesmo tom tanto pra pintar a pele quanto o livro sempre mistura a tinta se ela ficar muito tempo parada ali ela vai assentar no fundo então sempre dá uma misturadinha e agora é importante não ver com pincel com água demais mas ir levando aos poucos eu começo no centro e vou levando aos poucos pra extremidade porque se eu começar ali na extremidade com muita água ele vai sim entrar ali no rosa e vai contaminar aquela cor a gente vai fazendo devagar ali no contorno tente manter o pincel mais seco possível pra não contaminar a cor pronto aqui agora é só esperar secar pra gente começar a bordar eu usei o secador de cabelo pra acelerar o processo de secagem mesmo usando no jato frio quando a gente molha a pintura um pouco dessa água remove a tinta não totalmente mas parcialmente então é interessante você reforçar novamente esses riscos passar a sua caneta aí reforçando os riscos que apagaram ou que estão bem clarinhos você pode passar assim mesmo ou pode voltar pra sua fonte de luz pra repassar esse risco novamente depois que você repassar todo o risco e esperar sua pintura secar agora é o momento de fato da gente começar a bordar então a gente vai pra próxima aula que é a aula na prática do bordado de fato de fato de fato